Economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 15 de junho, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Três Lagoas chega aos 108 anos em franco desenvolvimento. Três Lagoas é a nona cidade com maior PIB do centro-oeste e a centésima quarta do país. As indústrias transformam a realidade do município. Em reunião com o governador e a ministra, presidente da Petrobras sinaliza a conclusão da UFN3. O Jornal do Povo completa 74 anos de circulação contando a história de Três Lagoas. E hoje nós vamos conversar ao vivo com o presidente da Câmara e com o vice-prefeito de Três Lagoas. Vamos falar da importância do poder público no desenvolvimento da cidade. Hoje vamos conversar também com o diretor-presidente do grupo RCN de Comunicação. Vamos falar sobre a importância do Jornal do Povo e do grupo RCN de Comunicação no desenvolvimento da cidade. O Israel Espíndola está já nas ruas da cidade e já chega logo nesta manhã de quinta-feira dando o seu bom dia e falando como que está o tempo aí nas ruas de Três Lagoas neste feriado municipal. Israel, bom dia para você. Bom dia, Ana Cristina, bom dia, Fernando Moraes e a todos que acompanham essa edição mais que especial do RCN Notícias nesta quinta-feira, 15 de junho, 108 anos de Três Lagoas. Ana, temperatura neste exato momento aqui na Praça Ramstebit, 12 graus. É a menor temperatura registrada neste ano e isso porque ainda não estamos no inverno. Então, daqui a pouco eu volto para falar da previsão do tempo e, claro, do funcionamento do comércio nesta quinta-feira de feriado aqui para nós da cidade das águas. Tá certo, Israel Espíndola. E hoje, já, já, gente, nós vamos falar sobre essa chuvarada que alterou aí o cronograma, né, a programação em comemoração ao aniversário de Três Lagoas. Muita chuva aqui na nossa cidade, a programação foi alterada. São seis horas e trinta e nove minutos agora, seis e trinta e nove. Fernando Moraes, bom dia para você. Neste exato momento, como que está a temperatura e a umidade relativa do ar aqui nos estúdios, enfim, aqui no bairro Vila Nova, onde está a Cultura FM? Bom dia, Ana Cristina, bom dia para a nossa audiência. Nesse momento aqui, Ana, temos 13 graus. A umidade relativa do ar está boa, está gostosa, o clima está gostoso. Temos, neste momento, aqui 13 graus, 97% é a umidade relativa do ar aqui no bairro Vila Nova, Ana. Olha aí, né, gente? Estão muito friozinhos realmente aqui em Três Lagoas, seis e trinta e nove. E hoje é um dia muito especial para a nossa cidade, né, gente? Hoje, Três Lagoas chega, então, aos seus 108 anos de desenvolvimento. Hoje temos reportagem especial, vamos falar sobre a industrialização, vamos conversar com as nossas autoridades para falar sobre esse desenvolvimento de Três Lagoas. A gente tem novidades também a respeito da UFN3, então, tudo isso e muito mais no RCN Notícias de hoje, uma edição especial em que a gente vai abordar o desenvolvimento da nossa cidade. E você que está na sintonia do RCN Notícias, pode ficar à vontade, pode interagir com a gente falando o que você espera de Três Lagoas para os próximos anos, qual a importância desta cidade para a sua vida, para a sua profissão, enfim. Hoje a gente quer a tua participação falando o que Três Lagoas representa para você, o que você espera de Três Lagoas para os próximos anos. Participe com a gente através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, e tem o nosso WhatsApp também, que é o 3509-7500, 3509-7500, é o telefone para você interagir com a gente hoje, numa edição especial falando sobre o aniversário de Três Lagoas. Você pode mandar vídeo, inclusive, falando o que Três Lagoas representa para você, pode mandar nota de áudio, pode contar para a gente aí o que essa cidade representa para você. O nosso WhatsApp é o 3509-7500. Agora são 6 horas e 41 minutos, 6 e 41, vamos ao vivo então com o Israel Espíndola, porque o Israel Espíndola tem mais informações para a gente sobre o tempo, Israel Espíndola. Dia chuvoso, choveu muito aqui em Três Lagoas à noite, nesta madrugada, e qual que é a previsão para hoje, Israel Espíndola? Bom dia, Ana, novamente, bom dia a todos. Pois é, Ana, chuva não deu trégua na quarta-feira, a noite de quarta continuou chuvosa, madrugada de quinta-feira o cenário não muda, e nesta manhã também continua chuvosa. E de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET emitiu um alerta para acumulados de chuva, ou seja, a quinta-feira promete ser chuvosa novamente, viu, Ana? Neste exato momento aqui na Praça Hamstead, 12 graus é a temperatura mínima, e a máxima para hoje não passa dos 15 graus, viu, Ana? Então, assim, pode aí, pessoal que está curtindo o feriado, está gostando, né? Agora quem tem que trabalhar pode preparar o casaco e a capa de chuva, porque tem previsão de mais chuva para esta quinta-feira aqui em Três Lagoas. Ana, isso porque nós não estamos no inverno, né? O inverno começa na próxima semana, dia 21 de junho e vai até setembro. Ainda estamos no outono e o frio já mostra as caras. Vou pedir para o nosso repórter cinematográfico, aqui o Max, mostrar o tempo nesta manhã de quinta-feira. Quando nós chegamos aqui na praça, estava nublado, uma garoa bem fina, mas a chuva começa a apertar um pouco agora, neste exato momento, tem previsão de mais chuva, e a gente sabe que essa chuva, né, Ana, acaba trazendo algumas consequências, principalmente em alguns bairros aqui de Três Lagoas, desde ontem já registrando aí algumas vias públicas que foram alagadas, então atenção aí ao pessoal que vai transitar pelos bairros, pode aí encontrar algumas vias bloqueadas por conta da chuva. Outra notícia triste, Ana, desse frio em pleno outono, é que Mato Grosso do Sul registrou duas mortes, dois homens, com sinais de hipotermia. Um caso aconteceu na capital, na quarta-feira, ontem, e o outro caso aconteceu no município de Ponta Porã, ao sul do estado, onde a sensação térmica, veja só, era de negativo 2,9 graus, sensação negativa de muito frio. E esse frio, Ana, continua ainda aqui em Mato Grosso do Sul. A mínima registrada hoje foi de 12 graus, e a previsão do tempo para sexta-feira é de 9 graus. Só que aí na sexta-feira, a chuva dá uma trégua, o tempo volta a limpar, mas o frio continua, viu? Esquentar mesmo, só a partir de segunda-feira, mas será segunda e terça, porque na quarta-feira, novamente, tem uma outra previsão de frio aqui para o nosso estado de Mato Grosso do Sul, viu, Ana? E por conta deste clima chuvoso, né, que a programação de festividades aqui de Três Lagos foi toda alterada. O desfile cívico que estava agendado para acontecer hoje de manhã foi remarcado para as 15 horas desta quinta-feira. O festival de bandas, que aconteceria também aqui na praça, aqui no núcleo aqui do ANOB, na noite de quarta-feira, foi transferido lá para o ginásio Cacilda, professora Cacilda Acre Rocha, justamente por conta da chuva. E agora o pessoal da organização está monitorando aí os mapas meteorológicos, justamente porque tem previsão de mais chuva para esta quinta-feira e a gente segue por aqui, Ana, acompanhando tudo aí para saber aí se essa chuva vai dar uma trégua ou não. De acordo com o boletim meteorológico, não vai dar trégua não, viu? O dia vai permanecer assim, ó, fechado e chuvoso. Ana? Exatamente, Israel. É isso que todos, né, estão querendo saber, queriam saber. E você acaba de falar a previsão, então, para esta quinta-feira de mais chuva aqui em Três Lagoas, né? Conforme você disse, o desfile que estava marcado para acontecer agora pela manhã, inclusive o hasteamento da bandeira aí na Praça Ramestepte foi adiado para o período da tarde. O hasteamento da bandeira nem vai ter mais, né? Só o tradicional desfile cívico. E isso é se a chuva dá uma trégua, né, Israel? A gente tem acompanhado aí alguns sites de meteorologia, alguns dão chuva até nove, dez da manhã, mas pelo jeito que está aí, parece que a chuva não quer dar uma trégua não, né? Pois é, Ana, inclusive o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, né, um dos sites oficiais do Brasil, ele mandou um alerta, enviou um alerta para Mato Grosso do Sul, justamente alertando sobre o acumulados de chuva para quarta e quinta-feira. Ou seja, esse alerta de acumulados de chuva que pode chegar até cinquenta milímetros no estado de Mato Grosso do Sul ainda continua nesta quinta-feira. E como você mesmo disse, né, a previsão aqui no acumulados de chuva para Três Lagos pode chegar a dez milímetros, viu, Ana? Menino, é chuva, hein, Israel? É o que a gente fala, tem comentado, não é comum chuva nesta época do ano, pelo menos eu não me recordo, em um aniversário de Três Lagos ter chuva, assim, em junho, né? Frio é normal nesta época do ano, mas chuva igual foi ontem e hoje, choveu a noite inteira, o dia todo ontem praticamente a noite e essa madrugada também choveu muito aqui em Três Lagos. Acaba aqui atrapalhando um pouco aí a programação, enfim, as festividades em comemoração ao aniversário da cidade, porque já vem se programando com antecedência, um, dois meses com antecedência e ninguém esperava chuva. O frio todo mundo espera e dá para passar com frio. Você coloca blusa, você agasalha, aí agora a chuva já fica um pouco mais complicado. E a gente segue então, né, Isael, monitorando aí também, juntamente com as autoridades, a prefeitura, para ver se realmente o tradicional desfile vai acontecer no período da tarde. Até então, está tudo programado para que isso aconteça, né? Exatamente, viu, Ana? Nós seguimos aqui acompanhando, inclusive estamos em contato com a organização para saber se haverá ou não a mudança. Até o momento está confirmado, então, o desfile cívico a partir das 15 horas desta quinta-feira. Mas, Ana, novamente, vou pedir aqui para o Max mostrar o tempo, só para a gente ter um... São Pedro não está com cara que vai dar uma trégua, não, viu, Ana? O tempo está nublado, garoando, chuvoso. E repito, viu, Ana? Você está em um local muito privilegiado que é os estúdios aí do Grupo RCN, porque aqui fora, minha amiga, está um vento gelado, gelado mesmo, 12 graus. É a temperatura neste exato momento para quem pode curtir esse friozinho nessa quinta-feira de feriado. Em casa, debaixo das cobertas, tomando aquele cafezinho que a gente está adorando. Agora, quem tem que trabalhar vai ter que encarar esse frio, Ana. Exatamente, Zé. Eu te confesso que hoje deu trabalho para acordar, viu, meu amigo? Hoje não foi fácil, não, né? E muita gente está em casa hoje porque é um feriado municipal, comércio fechado, já já o Israel vai falar sobre isso, mas Israel, esta não foi a única alteração em relação à abertura, né? Enfim, em relação às ações que estavam previstas para Três Lagoas, porque a feira que funcionaria hoje também não vai funcionar, Israel? Pois é, Ana. O pessoal ali da Praça de Alimentação da Feira Central tinha até se programado para abrir hoje a partir das 7 horas da manhã e atenderia até as 14, né? para aproveitar o público que viria prestigiar o desfile. Na saída, poderia ali comer aquele tradicional pastel, o espetinho, enfim. Por conta que o desfile foi adiado, então a Feira Central também não vai abrir agora no período da manhã. Cancelaram aí também a abertura da Feira Central, viu, Ana? Tudo por conta aí deste clima chuvoso. Então, o desfile foi adiado para as 15 horas e o pessoal da feira que poderia fazer uma rendinha extra aí neste feriado também tiveram que cancelar a abertura nesta manhã de quinta-feira, Ana. Tá certo, Israel. Muito obrigada pela tua participação. Já, já você volta. Muito obrigada a você, o Max Silva, que estão aí, né, nas ruas da cidade enfrentando esse friozinho, essa chuva. Mas é assim, né? A nossa profissão e a gente está aqui para levar a melhor informação para quem está em casa, no seu conforto, enfim. acompanhando de onde estiver, seja pelas redes sociais, pela rádio, pela TVC. E a gente está aqui trabalhando para vocês neste feriado, nesse dia 15 de junho. E ontem também, gente, o festival de bandas e fanfarras teve alteração. Aconteceria, conforme o Israel disse, na esplanada da NOB, mas foi realizado no Ginásio Municipal de Esportes, Cacil da Acre Rocha. Para quem está pela TVC e pelas redes sociais, nós estamos vendo imagens agora do festival de bandas e fanfarras. Está aí o prefeito Ângelo Guerreiro, o presidente da Câmara, Cassiano Maia, as autoridades. E as bandas e fanfarras, ao todo, dez bandas e fanfarras de outros municípios estiveram presentes aqui em Três Lagoas, participando deste quarto festival que, infelizmente, por conta da chuva, não pôde ser realizado na esplanada da NOB, na NOB, foi realizado, então, no Ginásio Municipal de Esportes, Cacil da Acre Rocha. Teve bastante gente, um público até bom, por conta do frio e chuva, muita gente acaba não saindo de casa, mas, ainda assim, várias pessoas foram prestigiar este evento. É uma pena não ter acontecido em um local aberto, como nos anos anteriores, que atrai mais pessoas. A chuva acabou atrapalhando um pouco, espantando, mas, enfim, aconteceu, né? O tradicional já é tradição, já é o quarto ano consecutivo que acontece o festival de bandas e fanfarras, bandas de várias cidades aqui de Mato Grosso do Sul, estiveram presentes, fazendo a sua apresentação no ginásio, e as pessoas ali puderam comparecer num local mais coberto. Não é o melhor local para se realizar um evento como este, mas o fato é que aconteceu, né? Isso é importante porque os alunos, os jovens desses municípios já estavam aqui em Três Lagoas, e aí não seria justo com eles cancelar este evento, né? Eles estavam aguardando, ansiosos, e aí participaram. E hoje, inclusive, no desfile cívico, está programada, inclusive, a participação dessas bandas de fora também no desfile, assim como a nossa tradicional banda marcial Cristo Redentor. Se a chuva ajudar, né? Se não continuar chovendo, como estar? Tudo está previsto para acontecer às 15 horas, hoje, então, o tradicional desfile cívico-militar, com a participação dessas bandas, inclusive da banda marcial Cristo Redentor, aqui de Três Lagoas. São 6 horas e 53 minutos agora? 6 e 53? E Três Lagoas, gente, completa nesta quinta-feira, 15 de junho, 108 anos de emancipação político, administrativa. E agora, nós vamos conhecer um pouco da história do surgimento de Três Lagoas, nesta reportagem especial que eu preparei para vocês, juntamente com o meu colega, o cinegrafista Max Silva. A edição é do Marcos Felipe. Situada às margens do Rio Paraná, na divisa com o estado de São Paulo, Três Lagoas, terceira cidade mais populosa de Mato Grosso do Sul, completa nesta quinta-feira, 15 de junho, 108 anos de emancipação político-administrativa. Com 132 mil habitantes, a cidade é uma das mais importantes na economia do estado. O historiador Rodrigo Fernandes fala sobre o processo de formação da cidade. Três Lagoas, no seu centésimo oitavo ano, é uma cidade que, indeterminadamente, vai ser uma cidade com grandes potenciais territoriais, uma cidade que sempre vai atrair novos empreendimentos, empreendimentos de vulto nacional, regional e internacional em função desse potencial territorial. A cidade foi planejada, já em 1911, fica pronto o mapa, fica pronto a planta da cidade, uma planta que respeitava naquela época o Plano Hausmann, que era um plano ultramoderno de urbanização. O Plano Hausmann, ele foi o plano de urbanização da cidade de Paris, nos anos 1860, e que foi espelhado no mundo inteiro, inclusive no Brasil naquela época, foi o Plano Pereira Passos, no Rio de Janeiro, que foi, em 1905, começa a reurbanizar a cidade do Rio de Janeiro, a cidade de São Paulo e também a cidade de Belo Horizonte. A importância de Três Lagoas era tanta, porque a ferrovia naquela época, em construção, era a maior ferrovia do mundo. Este foi o primeiro marco do desenvolvimento de Três Lagoas, a chegada da Ferrovia Noroeste do Brasil. Três Lagoas foi a única cidade projetada para existir da Companhia Machado de Mello. Naquela época, construía-se ferrovias de 350 quilômetros. A Ferrovia Noroeste do Brasil, ela abarcava apenas em território nacional, 1.622 quilômetros de extensão. Ela nunca ficou pronta em sua essência, porque já em 1907, eles tinham um plano colossal de unir a Ferrovia Noroeste do Brasil com as Ferrovias Bolivianas, Paraguaias e Chilenas, chegando até o Porto de Arica, no Pacífico. Era uma transoceânica. Iria unir o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Então, era um empreendimento de grandes proporções. Três Lagoas foi uma cidade projetada para suprir a necessidade regional. Então, já naquela época, três funcionários, três engenheiros da Companhia Machado de Mello, que era o Oscar Teixeira Guimarães, o Justino Rangel França e o Antônio Molina de Queiroz, eles vão fazer uma planta respeitando o plano Hausmann para começar aqui um empreendimento de um povoamento. Então, já em 1912, eles começam a fazer a topografia da cidade, já começam a viabilizar as ruas e os quarteirões muito bem definidos, que eles chamavam quarteirões em xadrez, com ruas amplas, com um amplo sistema pluvial e já muito bem decidido. Naquela época, já sabia onde iria ficar a estação, onde iria ficar hotéis, duas escolas públicas já eram contempladas. Então, em 1915, ela é elevada à categoria de município, ela é emancipada já em 1915, com uma importância também nacional. A pecuária teve papel fundamental no processo de colonização de Três Lagoas. Em 1870, quando essas terras eram habitadas pelos índios caiapós, registra-se a chegada dos primeiros pioneiros vindos de Minas Gerais em busca de campos para a criação de gado. Mas somente a partir da implantação da estrada de ferro é que deu início ao desenvolvimento do pequeno povoado. Em 1915, Três Lagoas foi oficialmente criada e desmembrada do município de Santana do Paranaíba, hoje cidade de Paranaíba. A ferrovia noroeste do Brasil é a genitora da cidade de Três Lagoas. Aqui pertencia ao município, então município, o município mais antigo aqui da região, que era Santana do Paranaíba. E o primeiro plano da ferrovia era passar por Paranaíba, mas depois outros projetos decidiram passar a fazer o transpasse da ferrovia pelo rio Paraná no rebojo do Jupiá. É então que eles fazem um amplo estudo aqui na região, hoje, onde está Três Lagoas, e decidem desapropriar 3.700 hectares, que era propriedade do senhor Antônio Trajano do Santos, naquela época, que havia adquirido em 1885. Eles decidem aqui começar o plano de urbanização e o plano de topografia para que Três Lagoas começasse a dar os seus primeiros passos. E era uma fazenda? Era uma fazenda aqui, sim. Era uma fazenda e foi desapropriado. Existia a sede da fazenda, existia uma estrutura da fazenda. Não existia nenhum povoado. Muitas vezes a gente volta e fala olha, já existia um povoado em Três Lagoas. Não existia povoado, existia a sede de uma fazenda. Então, aqui, já em 1911, quando faz o projeto, eles se deslocam. Os primeiros trabalhadores vieram para cá já em 1909. Em 1911, começa, então, a topografia da cidade. Em 1912, começam, então, a surgir os primeiros povoadores. Quem que eram esses povoadores? Já eram os nativos daqui dessa região, os fazendeiros, as famílias, mas também os migrantes e imigrantes que já serpenteavam a ferrovia em busca de novos comércios, em busca de novas vidas, em função da economia que girava em torno da ferrovia. Então, os primeiros que chegam aqui não são apenas brasileiros, mas argentinos, russos, espanhóis, portugueses, italianos, árabes, em sua maioria também. e eles adquirem esses terrenos por via de concessão do governo estadual, que era um título de aforamento. E aqui eles começam a abrir as primeiras casas de comércio e também as primeiras moradias sendo construídas, além já das casas da Noroeste que já existiam aqui na cidade, aqui no entorno central. A gente pode perceber que Três Lagoas, no centro de Três Lagoas antigo, as ruas são muito bem largas, são muito bem geometricamente estabelecidas, que faz parte desse primeiro plano de desenvolvimento urbanístico do qual ele se espelhava no plano Hausmann, que foi a ferrovia que trouxe para Três Lagoas para que Três Lagoas surgisse em seu primeiro momento como uma cidade vista para ser sede regional. O segundo ciclo do desenvolvimento de Três Lagoas se dá com a construção da usina hidrelétrica em Jupiá, no Rio Paraná, um dos mais importantes do país. Três Lagoas já em 1920, a importância de Três Lagoas era tanta que já em 1920 nós já contávamos com concessionária de automóveis, com cinemas, com padarias, panificadoras, hotéis, escolas públicas, um vasto sistema de abastecimento numa cidade que tinha um pouco mais de 3 mil habitantes. Então Três Lagoas, esse potencial territorial, essa situação geográfica dela vai fazer que posteriormente se desenvolva mais projetos de grande montante. O Rio Paraná é o oitavo maior rio do mundo, é o quarto rio mais caudaloso do mundo, é o segundo rio das Américas. Então ele, esse potencial fez com que já nos anos 50 se criasse um grupo de estudos, CBIPU, que tratava tanto da bacia do Rio Uruguai quanto da bacia do Rio Paraná, para que aqui fosse construída uma usina hidrelétrica que seria a maior hidrelétrica do Brasil naquela época e também a maior usina hidrelétrica do mundo, ultrapassando 1 gigawatt de potência instalada. Então a partir de 1961 começa a terraplanagem, a construção das vilas de operários como a Vila Piloto, que foi também naquela época de grande proporção para abrigar 15 mil trabalhadores e o fluxo demográfico da cidade, o fluxo econômico da cidade começa a passar por um novo solavanco, por um novo desenvolvimento que vai fazer com que Três Lagoas se desenvolva ainda mais e que Três Lagoas fique em evidência no próprio estado do Mato Grosso. A localização privilegiada de Três Lagoas, o seu potencial logístico fez com que as indústrias se instalassem no município e com a chegada das indústrias de celulose marca-se o terceiro grande ciclo do desenvolvimento de Três Lagoas. Sim, porque se não tivesse potencial territorial, o que é um potencial territorial, planícies, clima, muita água, talvez esse desenvolvimento não teria acontecido aqui, porque a gente precisa de uma estrutura para que esses grandes empreendimentos venham para a cidade e tenham condições de se desenvolver. o terceiro ciclo econômico do Três Lagoas do qual nós passamos hoje, que é a mudança da matriz da pecuária como economia vigente para uma matriz da monocultura do eucalipto através de grandes indústrias, principalmente no estado hoje, nós vemos que o estado está passando por um processo de transformação nas suas matrizes produtivas para abrigar hoje a celulose. se não houvesse todo o aparato, todo o potencial para que essas indústrias se instalassem aqui, jamais a gente teria recebido esse grande processo, essa terceira fase de desenvolvimento de Três Lagoas que é hoje a matriz da celulose do papel. Três Lagoas ela está proporcionalmente no centro da América do Sul, assim como Cuiabá. Três Lagoas está próxima dos grandes estados que detêm desenvolvimento econômico nos melhores dos maiores do país, que é o estado de São Paulo, o estado do Paraná e o estado de Minas Gerais. Além do estado de Goiás e do estado do Mato Grosso, Três Lagoas está num epicentro onde a logística e o abastecimento colaboram para o seu grande desenvolvimento. É, está aí um pouquinho sobre os 108 anos de Três Lagoas. Hoje é aniversário da cidade, 15 de junho e daqui a pouquinho a gente tem mais uma reportagem especial, a gente vai falar sobre economia, sobre a importância da industrialização nesse processo de desenvolvimento da cidade. Daqui a pouquinho, eu quero agradecer que a audiência da Margarete Lopes, ela diz, olha, por isso eu amo a minha vila piloto, faz parte do início da nossa Três Lagoas. Obrigada, viu, Margarete, pela tua participação. A Maria Terezinha também, ela diz, bom dia, Ana Cristina, aqui no sítio, três dias de chuva sem parar. Um abraço. Obrigada, Maria Terezinha, pela audiência, pela participação. O José Henrique também está na sintonia, tomando café da manhã. Olha que maravilha, acompanhando aqui o RCN Notícias. Quem mais mandou recadinho pra gente aqui, já já vou ouvir esses áudios. A Irani Teixeira também, enfim, a todos vocês, pode continuar interagindo com a gente, mandando seu bom dia, comentando os assuntos que estamos abordando. Eu quero agradecer aqui também a audiência dos nossos internautas pelo Facebook, o Expedito Santana, a Nelma Santos, o Gilson Botaro, a Lúcia Rodrigues, a professora Gedalva Tenório. Professora, muito obrigada pela flor, viu? Ontem foi meu aniversário e eu recebi uma linda orquídea. A professora Gedalva Tenório mandou entregar aqui no grupo. Professora, muito obrigada, linda, linda, linda e vai ficar lá no cantinho especial, tá bom, minha querida? O Nelson Rodrigues Nogueira também na audiência, o Domingos Andrade, a Selma Carneira, ela diz, bom dia, Ana, quanto frio e muita chuva. Eu não me sinto bem no frio. Duas, viu, Selma? Também não gosto desse frio desse jeito não, viu? O Gabriel Silva também na audiência, a Margarete Lopes também mandou recadinho aqui, a professora Gedalva diz, olha, manda ouvir e ver a história do nascimento de Três Lagoas. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a industrialização, viu, professora? Lembrando que todas essas reportagens especiais que a gente produziu e preparou, vocês encontram no portal de notícias RCN67, tá? Todas as reportagens estão lá, inclusive também no YouTube da TVC, vocês encontram todas as reportagens ali. O Marcos Franquini também na audiência, muito obrigada a todos vocês e fique à vontade para interagir com a gente hoje, para falar qual a importância de Três Lagoas na sua vida, o que você espera de Três Lagoas para os próximos anos, participe com a gente, Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, tem o nosso WhatsApp também, que é o 3509-7500, 3509-7500, participe com a gente, 77, vamos no intervalinho e a gente já volta. RCN Notícias! Apoio, Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, Vidrobox, João Carrato, 1040, estoque, materiais de construção, Capitão Olito Mancini, e 3565, Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. RCN Notícias! Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma, construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque, materiais de construção, Avenida Capitão Olito Mancini, 3565, Fone, 3522-0454. Venha construir com a gente! Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora, descontos em consultas médicas, exames de imagem, em laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00. Vidro Box. Há 23 anos, realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521 4042. Vidro Box. Para quem leva qualidade a sério. RCN Notícias. Agora são 7 horas e 9 minutos. 7 e 9. Bom dia. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Hoje, dia 15 de junho, aniversário de Três Lagoas. Friozinho, hein, gente? Vamos ao vivo agora com o Isael Espíndola? Porque o Isael Espíndola está nas ruas da cidade. Tem mais informações para a gente. Porque hoje é feriado municipal, Isael. E aí, hoje tem funcionamento de alguma coisa aqui em Três Lagoas? Alguma repartição aberta ou não? Oi, Ana, bom dia. Bom dia, bom dia para você que está chegando agora no RCN Notícias desta quinta-feira, 15 de junho. Pois é, Ana, feriado, comércio está fechado, né? As lojas estão fechadas, agências bancárias, lotéricas, correios, repartições públicas também, está tudo fechado, tá, Ana? O que abre mesmo hoje são farmácias, supermercados e, claro, o shopping center também vai funcionar normalmente. O atendimento se normaliza, Ana, amanhã, na sexta-feira, quando o comércio volta a abrir novamente, assim como as agências bancárias, as lotéricas e as repartições públicas estaduais. As repartições públicas municipais, ponto facultativo, aí emendou juntamente com as escolas também que emendaram esse feriado prolongado, viu, Ana? Então, hoje, quinta-feira, apenas as farmácias, supermercados e o shopping está funcionando normalmente. Claro, serviços essenciais, como a UPA, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e também a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, está com atendimento normal neste feriado. As demais repartições públicas permanecem fechados, viu, Ana? Só para a gente lembrar, viu, Ana? Nós estávamos falando, no primeiro bloco, falamos da previsão do tempo. Neste momento, até tinha parado, né, Max? Mas voltou a garoar novamente, viu, Ana? Quando eu fiz a minha primeira participação, estava 12 graus, melhorou, tá? Agora melhorou um pouquinho. 13 graus agora, neste exato momento aqui na Praça Hamstead, neste feriado de 15 de junho, aniversário da nossa querida Três Lagoas. Ana? 13 graus, Isael Espíndola, eu vou te falar uma coisa, hein? E está chovendo ainda, Isael, ou não? Deu uma melhorada? Pois é, há poucos a gente estava conversando, eu e o Max, que tinha dado uma trégua, né? Tinha parado, mas, pelo contrário, agora voltou e está aumentando, inclusive, a chuva, neste exato momento aqui. Vou até sair aqui um pouquinho, aqui, do ângulo, para ver se o Max consegue. A câmera, a lente das câmeras, não vai conseguir registrar, mas aumentou a chuva, neste exato momento, aqui, no centro de Três Lagoas. A movimentação de alguns trabalhadores, que, né, dos serviços essenciais, com o pessoal da limpeza, os garis, que estão transitando aqui. Farmácia, 24 horas também está aberta, mas o comércio está fechado, viu, Ana? O comércio hoje está fechado, temperatura na casa dos 13 graus, previsão de mais chuva para esta quinta-feira, viu, Liana? É, e a gente segue, então, acompanhando essa previsão do tempo, né, para ver se realmente vai acontecer o desfile cívico ou não, às 15 horas. E amanhã, então, o comércio volta a funcionar normalmente, menos as repartições públicas, porque foi decretado ponto facultativo, bancos, e as lotéricas funcionam amanhã normalmente. Hoje tudo fechado, que bom, né, para quem não vai trabalhar, para quem está em casa, né, que delícia, que maravilha, nesse friozinho, poder ficar em casa. Obrigada, viu, Israel, pela tua participação. sete e treze agora, sete horas e treze minutos, já está aqui nos nossos estúdios, o vice-prefeito de Três Lagoas, o presidente da Câmara, já, já, a gente vai conversar com eles ao vivo, porque, olha só, gente, uma outra excelente notícia para Três Lagoas. Em reunião com o governador Eduardo Riedel e com a ministra Simone Tebbit, que é a ministra do Planejamento e Orçamento, a Petrobras sinaliza a conclusão da fábrica de fertilizantes de Três Lagoas. O presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, ele sinalizou ao governador Eduardo Riedel e a ministra Simone Tebbit, a retomada de estudos e possíveis investimentos em fertilizantes e o interesse em vender de perto a situação da UFN3 aqui em Três Lagoas. Na prática, gente, isso reacende a expectativa de conclusão da obra, paralisada em 2019. O encontro aconteceu ontem à tarde no gabinete da ministra em Brasília. O governador e a senadora falaram sobre esta reunião com o presidente da Petrobras. Pessoal, estou aqui com a ministra Simone Tebbit, acabamos de sair de uma reunião com o nosso presidente da Petrobras, Jean-Paul. Uma reunião extremamente produtiva onde nós trouxemos a discussão da UFN3, que é uma expectativa, uma ansiedade de todo o Mato Grosso do Sul. Uma reunião muito boa porque eles retomaram a agenda de fertilizante e gás dentro da companhia, dentro da Petrobras. E sinalizaram uma discussão para que a gente possa concluir esse que é um dos maiores ativos que nós construímos ao longo do tempo. E a ministra Simone tem uma história de envolvimento com essa UFN3. Então, quero agradecer, ministra, também a oportunidade de estar aqui junto com o presidente da Petrobras, Jean-Paul, e parabenizar a Três Lagos, porque essa notícia não é só para Três Lagos, é para todo o Mato Grosso do Sul, mas nesses 108 anos de aniversário da sua cidade, ministra, a gente trazer também uma resposta importante para a UFN3. É isso mesmo, é um governador, é um prazer recebê-lo no nosso ministério, quando o senhor vem aqui, é Mato Grosso do Sul, que está aqui, e dando uma boa notícia à véspera do aniversário de Três Lagos. Desde 2019, a Petrobras estava impedida de terminar a fábrica ou de investir em fertilizantes e gás no Brasil. Agora, o presidente da Petrobras e a Petrobras, eles acabaram de aprovar o plano estratégico para 2024 até 2028, permitindo que eles voltem a estudar e a fazer investimentos viáveis na produção, na exploração de classes e produção de fertilizantes. Então, a boa notícia é essa, agora não tem mais impedimento jurídico, agora começam nesse segundo semestre todos os estudos e, a boa notícia final, que o governador deixou dar aqui, que o presidente da Petrobras quer conhecer Mato Grosso do Sul, a planta de Três Lagos, visitar a região, visitar todo o estado de Mato Grosso do Sul, para ver em bloco a importância, a grandeza dessa fábrica, a importância da fábrica de fertilizantes para o Brasil. Olha aí, né, gente, que notícia ótima para Três Lagoas nesta reunião entre a ministra do Planejamento e o governador Eduardo Riedel. Ontem à tarde aconteceu esta reunião, o fertilizantes volta a ser prioridade para a Petrobras, até então, a Petrobras, ela não queria continuar no segmento de fertilizantes e ela incluiu este segmento no seu plano de investimentos. O presidente da Petrobras, como a ministra disse, deve fazer uma visita às instalações da fábrica para verificar a situação. Então, é uma sinalização para a conclusão da UFN3, que isso será maravilhoso para Três Lagoas. E a gente já começa falando, inclusive, sobre este assunto, agora com o presidente da Câmara, doutor Cassiano Maia, e com o vice-prefeito de Três Lagoas, Paulo Salomão, são os nossos entrevistados do dia, a quem eu cumprimento, agradeço. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia a todos que nos acompanham, bom dia aqui ao meu amigo Paulinho, nosso vice-prefeito, todos que estão aí nos acompanhando pelo RCN. Bom dia, Bom, doutor, a gente acabou de falar sobre a UFN3, ontem uma reunião importante, a gente sabe da importância do poder público nesse desenvolvimento de Três Lagoas. e a UFN3 é uma grande expectativa para a cidade, vocês certamente que são muito cobrados também em relação a isso, né? É, realmente, hoje dia 15 de junho, Três Lagoas aí completando 108 anos, é um grande presente, né, que Três Lagoas recebe, esse real interesse da Petrobras, a gente está retomando aí a planta da UFN3, com certeza, a indústria de fertilizantes se tornando aí prioridade no entendimento nacional, e Três Lagoas aí assumindo, com certeza, um cenário importante nesse sentido. Eu tenho certeza que tanto a ministra Simone Tebbit quanto o nosso governador Eduardo Rídeo vão trazer essa planta, trazer esse presente para o nosso município, e o nosso prefeito Ângelo Guerreiro, com muita sabedoria, vai conseguir aproveitar todo o bônus desse desenvolvimento, desse progresso. Bom, presidente, a gente sabe da importância do poder público no desenvolvimento do município, com as suas ações. A Câmara Municipal, ela tem um papel importantíssimo, sempre teve e continua tendo nesse processo de desenvolvimento da cidade, até porque muitas questões passam pelo legislativo. Como que o senhor avalia a participação da Câmara nesse desenvolvimento da cidade? Como que vocês analisam hoje Três Lagoas, que chega aos seus 108 anos? Sem dúvida alguma, nesse último mandato nosso, como presidente da Câmara Municipal, a gente teve aí como um objetivo, uma ideia centralizadora, de realmente ter uma harmonia, uma harmonia proveitosa, uma harmonia que realmente desse fruto ao nosso poder executivo e quem iria se beneficiar seria o município e a nossa cidade. Realmente é importante você ter como função de vereador a fiscalização, é importante você ter todo o entendimento da máquina pública, mas a celeridade, a credibilidade ali da Câmara de realmente aprovar os projetos de interesse, aprovar os projetos que realmente vão trazer o desenvolvimento de forma organizada, de forma disciplinada, para que você consiga realmente ter os planejamentos e as entregas. E é nesse sentido que a gente ali, de forma muito unida com os demais vereadores da base, a gente realmente conseguiu proporcionar ao nosso executivo, à gestão do nosso prefeito Ângelo Guerreiro, uma situação onde todos os projetos se tornassem céleres e fundamentais para o nosso município. Bom, aqui também está o vice-prefeito de Três Lagoas, Paulo Salomão, representando o executivo municipal. Paulo, eu gostaria de saber de você, como que você analisa hoje Três Lagoas, enfim, a administração atual da qual você faz parte, ajuda a administrar a cidade, junto com o prefeito Ângelo Guerreiro? Qual é a sua análise hoje de Três Lagoas? Bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes. Pode ficar afastagem, normal, o que é isso? Bom dia também para o Israel, que está a campo, né, Israel? deu uma melhorada, né, de 12 para 13 graus. Bom dia, doutor Cassiano Maio, presidente da Câmara, meu querido amigo. Ana, eu acho que Três Lagoas, como foi muito bem dito aqui pela história que o Rodrigo Fernandes contou, é uma cidade que ela nasceu abençoada, ela não para. É como a gente costuma dizer, assim, sempre em reuniões com outros empresários ou outras pessoas que querem vir aqui, é um foguete que não dá ré. ela foi projetada, planejada, ela foi bem pensada, ela tem rios, ela tem água, ela tem uma logística boa, então, ela é uma cidade preparada, Ana, para investimentos, e isso daí já está consolidado agora, mais uma vez, com a volta da UFN3. A UFN3, é claro, teve seus percalços, teve mudança de governo, só que agora, com essa notícia que a ministra Simone e o governador acabaram de dar, mostra que Três Lagos vai receber um outro boom. Junto com essa grande indústria, vão vir outras para dar suporte. Três Lagos, hoje, tem infraestrutura de qualidade, tem saúde de qualidade, tem educação de qualidade, então, junto, o executivo, o legislativo e até mesmo o judiciário, faz com que Três Lagos seja uma cidade diferenciada. Eu só vejo com os bons olhos o futuro de Três Lagos, assim como o presente que está sendo. Pois é, um dos grandes problemas e sempre foi um grande desafio da gestão que você faz parte é investir em infraestrutura e a gente tem visto que isso tem recebido investimentos importantes, como, por exemplo, na execução das macro-drenagens, né? Sim, exatamente. Haja visto que agora a tão sonhada obra de drenagem da Jari Mercante está acontecendo. hoje também, para também dar mais uma notícia boa para todo Três Lagosense, hoje vai ser dada a ordem de serviço do Shopping Popular, recurso também vindo da nossa antiga deputada federal e ministra da Agricultura, hoje senadora, Tereza Cristina. Então, são obras, Ana, que elas trazem desenvolvimento para a cidade, elas trazem comodidade, elas geram também emprego, renda e diferenciam a cidade, né? Isso daí a gente tem que agradecer também, claro, ao time do prefeito Guerreiro e ao prefeito Guerreiro que soube selecionar todos os secretários, né? As pessoas técnicas e assim, junto com o presidente da Câmara e todos os vereadores da base, dão vazão a essas obras. Isso daí só faz Três Lagos crescer cada vez mais. E a gente sabe da importância do papel do Legislativo também nesse processo, né, doutor? Porque as obras, muitas só acontecem quando tem o aval do Legislativo também, né? É, sem dúvida. haja vista essa semana e na semana do aniversário da nossa cidade, recebemos a nossa LDO do nosso prefeito municipal, Angelo Guerreiro, que é a nossa lei de diretrizes orçamentárias. É realmente através da LDO que você consegue fazer um planejamento macro de uma situação orçamentária do próximo ano. E nós vereadores ali realmente nos debruçamos para que a gente consiga, porque nós somos o termômetro dos anseios, das necessidades da população. e ali a gente se debruça para ver se está faltando alguma coisa para que a gente possa realmente implementar ou se está já a contento das principais demandas e desejos da população. E tenho certeza que nós vamos fazer a finalização dessa tramitação e essa LDO vai ainda mais contemplar para o próximo ano aí grandes obras e grandes anseios da nossa população. E é importante a gente ter realmente pessoas preparadas para essa gestão, enfim, para uma administração de uma cidade, até porque a gente está se falando de um município que tem um orçamento considerável, a gente tem acompanhado a evolução da arrecadação de Três Lagoas que cresce a cada ano, então as pessoas precisam realmente estar preparadas, a população precisa saber eleger os seus representantes para que Três Lagoas continue nesse desenvolvimento. Olha, Ana, aí você falou um assunto realmente importante. Eu realmente estou aí há aproximadamente sete anos na vida pública e encaro esses sete anos como uma faculdade. Foi realmente uma universidade de entendimento, de aprendizado, percorria as cinco secretarias municipais, principalmente na Secretaria de Finanças e Orçamento, onde você consegue ter uma visão macroeconômica, tanto de planejamento, mas de execução na Câmara Municipal. É importante você ter esse entendimento de como são as tramitações internas para que você consiga realmente dar o seu melhor. Então, eu sempre falo para as pessoas, olha, você que está com interesse de realmente colaborar, de realmente ajudar o seu município, você realmente precisa se preparar. Você tem que ter esse preparo para que você consiga andar na legalidade, para que você consiga andar nas situações céleres e trazer os benefícios para a população. Na avaliação do senhor, doutor, o que precisa ainda ser melhorado de Três Lagoas? O que vocês esperam para o futuro da cidade? Três Lagoas, se você fizer uma análise das últimas gestões, ela foi sabiamente executada, onde você teve o início da industrialização, com esse início da industrialização, você trouxe, alavancou recursos para a nossa cidade, isso é fundamental, como qualquer dona de casa, você sabe que você precisa realmente ter recursos para depois você ter as ações. depois nós tivemos uma implementação muito importante na parte dos nossos colaboradores e servidores públicos, onde teve todo um reconhecimento dos nossos servidores públicos, pois são os servidores públicos que realmente, lá na ponta, conseguem trazer os benefícios e fazer e executar o que há de necessário para a gestão. E, num último momento, com grande sabedoria, a gestão do nosso prefeito Ângelo Guerreiro investiu na infraestrutura. Essa infraestrutura é uma importante, aonde ele mesmo fala, você fazer todo um investimento debaixo da terra é difícil para um político, mas eu tenho certeza que a população treslagoense vai fazer esse reconhecimento. A continuidade agora, realmente, você precisa investir no ser humano. É importante você investir na população treslagoense, na pessoa. É importante você, hoje, dar condições de habitação, você precisa melhorar esse serviço. Nosso prefeito Ângelo Guerreiro tem esse reconhecimento, tem esse entendimento, ele já vai iniciar alguns processos para que a gente consiga, realmente, no futuro próximo, realmente, ter essa perspicácia de trazer bem-estar à população. Mas eu acredito que pasta de habitação é fundamental. Eu acredito que você precisa, realmente, embora a nossa saúde, hoje, ela realmente é uma saúde acima do nível das principais cidades, mas nós precisamos ter uma saúde de reconhecimento, de conforto, de reconhecimento, de, realmente, melhorias, dos melhores exames, das melhores internações, das melhores cirurgias para a população. Quando a população se sentir que ela não existe mais filas, que ela se sentir que ela realmente, em Três Lagoas, ela tem um atendimento em saúde do jeito que realmente precisa, eu tenho certeza que nós estaremos no caminho certo. E o vice-prefeito de Três Lagoas, Paulo Salomão, o que espera de Três Lagoas para o futuro, Paulo? Ana, eu concordo totalmente com o Cassiano, eu acho que ele fez um breve resumo de tudo o que está acontecendo, tudo o que aconteceu, tudo o que foi investido. Haja visto que, desde quando nós entramos, eu entrei junto com o Cassiano, nós entramos juntos em termos de tempo, e basta só ver que quando o prefeito Angelo Guerreiro assumiu a cidade, tinha um déficit muito grande, tanto na área da saúde, na área de educação, poxa, nós andávamos, a gente andava nas escolas, tinha o forro caindo, tinha duas farmácias funcionando na cidade inteira, tudo isso daí se demandou tempo, se demandou trabalho, esforço, e hoje, como o Três Lagoas já é a nossa referência aqui da Costa Leste, todos os dias, vem pessoas de fora aqui procurar emprego, vem aqui procurar um especialista na área da saúde, às vezes consegue um emprego, o filho procura uma escola para estudar, então é uma cidade que não pode ficar parada, ela tem sempre que estar evoluindo, aperfeiçoando, por isso, o bom relacionamento político do prefeito Guerreiro, do presidente Dr. Cassiano, com outros ministros, senadores, deputados, com o governador, e isso daí faz com que, complementando a sua pergunta, a Três Lagoas vai avançando no tempo, nós não podemos ficar parados, nós temos que sempre ter investimento, qualidade de vida, tecnologia, eficiência, e como, e dando mais um gancho aqui, no que o Dr. Cassiano falou, quando a gente fala assim, investir em pessoas, e também investir em pessoas que sejam capacitadas, um grande exemplo recente foi o governador Eduardo Hiddle, poucas pessoas não tinham conhecimento de quem era o Eduardo Hiddle, hoje ele está aí, acabando de dar uma excelente notícia para a Três Lagoas, pessoa preparada, competente, séria, e isso daí, Ana, foi uma grande surpresa para toda a população, mas nós já sabemos, porque é uma pessoa preparada, e é isso aí que a gente espera, que outras pessoas que queiram se interessar, que colaborem, que estudem, que tentam agora participar, porque Três Lagoas não pode ficar sempre coadjuvante, nós temos que ter o nosso protagonismo. Com certeza, eu quero agradecer Dr. Cassiano, Paulo Salomão, muito obrigada pela participação de vocês hoje, nesse dia tão importante, aniversário de Três Lagoas, e deixar os microfones abertos para as considerações finais de vocês. Bom, Ana, muito obrigado pela oportunidade de hoje, no dia 15 de junho, aniversário da nossa cidade, 108 anos, a gente poder aqui numa grande rádio, poder falar com a população, e realmente, esse é o objetivo, eu acho que a gente trabalha, a gente quer ajudar, mas a gente quer também comemorar, e hoje vai ser um dia de festa, eu queria ir, tivemos ontem o quarto festival de bandas e fanfarras, era para ser um desfile lindo na nossa avenida, mas pela chuva, de forma rápida, de forma eficiente, levamos para o ginásio de esporte, foi uma festa bonita, e hoje, hoje o nosso desfile cívico que é tradicional na nossa cidade, que sempre foi pela manhã, mas também pelos entendimentos da meteorologia, está chovendo agora, nós levamos o horário para as 15 horas, então eu espero que às 15 horas nós não tenhamos mais chuva, espero a presença de toda a população, está sendo preparado muito bonito pela Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social, por toda a gestão de cultura, e realmente vai ser uma festa muito bacana, então eu aguardo todos, espero que a gente tenha aí um desfile muito bonito, compatível com a nossa cidade linda de Três Lagoas. Muito obrigado. Obrigada, obrigado, Paulo, também pela sua presença, viu? Obrigado, Ana, obrigado a todos os internautas, todos os... a família da RCN, Rosário Congro, obrigado, doutor Cassiano, aqui pela presença também, prefeito Ângelo Guerreiro, o time de secretários, os vereadores da base, todas as pessoas que ajudam a cuidar de Três Lagoas, Ana, hoje é um dia de festa, hoje é um dia de comemoração, lembrar que a nossa cidade hoje, ela não é só referência no Estado, ela é no Brasil, então a comemoração é de cada cidadão que cuida da cidade, sem demagogia, cada pessoa hoje que cuida da cidade, que zela pela cidade, é merecedora, é uma pessoa que tem que ser valorizada, porque a nossa cidade, Ana, basta você dar uma andada em outras, você vê o problema das outras, Três Lagoas está em pleno desenvolvimento, então, eu fico muito feliz de ser Três Lagoense, fico muito feliz de, junto com o doutor Cassiano, ajudar na administração, e que a gente volte cada ano aqui, sempre trazendo notícias boas, trazendo avanços, para que as próximas gerações, enquanto em Três Lagoas, praticamente tudo, não tem que sair para estudar em outra cidade, não tem que procurar um médico em outra cidade, não tem que, às vezes, procurar um determinado produto, tenha tudo aqui, e a nossa cidade seja bem cuidada, bem zelada, e tenha sempre um avanço. Um abraço a todos. Obrigada, Paula. A gente conversou hoje ao vivo, com o presidente da Câmara, doutor Cassiano Maia, e com o vice-prefeito de Três Lagoas, Paulo Salomão. 7h33, a gente fala agora sobre a industrialização, porque Três Lagoas chega aos 108 anos, nesta quinta-feira, em franco desenvolvimento. A cidade é a nona maior, tem o maior PIB do Centro-Oeste do Brasil. Três Lagoas é a terceira cidade mais populosa de Mato Grosso do Sul, e a primeira no ranking de exportações. Acompanhe a reportagem especial que eu preparei para vocês, juntamente com o meu colega, o cinegrafista Max Silva. A edição é do Marcos Felipe. O desenvolvimento de Três Lagoas é marcado por três grandes ciclos. O primeiro ocorreu com a chegada da ferrovia entre o período de 1910 a 1912. A segunda etapa se deu a partir de 1961, com a construção da hidrelétrica de Jupiá, concluída em 1974. O terceiro grande ciclo do desenvolvimento de Três Lagoas ocorre a partir da instalação das indústrias, em especial a partir de 2009, com a instalação das fábricas de celulose. A industrialização fez com que Três Lagoas alcançasse índices econômicos importantes. A cidade tem o nono maior PIB, Produto Interno Bruto do Centro-Oeste, e o centésimo quarto do país, segundo dados do IBGE, referente a 2020. A capital nacional da celulose também se destaca no PIB industrial, ficando entre os 100 municípios com maior participação no valor adicionado bruto da indústria. A industrialização de Três Lagoas tem apresentado crescimento significativo em vários setores. Por exemplo, na arrecadação do município, que já ultrapassou um bilhão de reais. A população de Três Lagoas também vem crescendo a cada ano. Segundo dados do IBGE, neste ano, Três Lagoas chegou a 132 mil habitantes, a terceira maior cidade de Mato Grosso do Sul. Embora seja a terceira cidade no estado em número de habitantes, é a primeira no ranking de exportações, com destaque para a celulose, produto mais exportado em Mato Grosso do Sul, como destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido de Moraes. Três Lagoas vem se destacando já há vários anos no cenário econômico sul-mato-grossense, liderando o ranking de exportação, principalmente levando em consideração às fábricas que nós temos de celulose. Nós temos que deixar bem claro também que o nosso município, além da celulose, nós temos vários outros segmentos. Nós temos em torno de 43 indústrias de médio e grande porte instaladas aqui no município, gerando emprego e renda para toda a população. E também aumentando e contribuindo para a arrecadação municipal. As três maiores fábricas de celulose do mundo estão em operação no município e juntas geram mais de 10 mil empregos diretos e indiretos. Eduardo Ferraz, gerente executivo industrial da Suzano em Três Lagoas, destaca a importância das fábricas, não apenas para o município, mas para todo o estado. A Suzano mantém hoje mais de 6 mil postos de trabalho entre diretos e indiretos no setor industrial e florestal de Três Lagoas e região, sendo que a grande maioria desses cargos são ocupados por moradores dos municípios onde mantemos as nossas operações, conforme a nossa política de valorização da mão de obra local. Isso sem contar toda a cadeia econômica que é movimentada em decorrência da nossa unidade, que colabora de forma direta e indireta para o aquecimento até de outros setores, como comércios, bares, restaurantes e serviços. E assim como fazemos com a nossa mão de obra, a Suzano também prioriza empresas locais para movimentar a economia. Um exemplo disso é o nosso programa de fornecedores da Suzano. Somente no ano passado, a unidade Três Lagoas movimentou cerca de 2 bilhões na economia do Mato Grosso do Sul, com aquisições de bens e serviços de empresas de micro, pequenos e de médio porte. E se a gente leva em consideração às demandas para atender a nova fábrica de ribas do Rio Pardo, a companhia já contratou bens e serviços de mais de 650 fornecedores do estado do Mato Grosso do Sul. E muitos deles aqui, da cidade Três Lagoas e região. O que somam mais de 2 bilhões e 850 milhões movimentados na região leste do estado do Mato Grosso do Sul? A Eldorado Brasil também está instalada no município e tem mais de 250 mil hectares de florestas plantadas no Mato Grosso do Sul e outros 116 mil hectares de áreas conservadas. Opera uma fábrica com capacidade para produzir mais de 1 milhão e 800 mil toneladas de celulose por ano, como destaca Elcio Trajano Jr., diretor de Sustentabilidade RH e Comunicação da empresa. Nós completamos, para vocês terem uma ideia, em 2022, 10 anos de operação, mas com uma produção de milhões, de mais de 16,5 milhões de toneladas. Isso é uma produção gigante. Nós conseguimos produzir aquilo que estava previsto em 11 anos, em 10, fruto de muito foco, muito olhar para o resultado, gente engajada. Isso faz com que Eldorado se destaque e se torne um grande diferencial. A gente tem a sustentabilidade como um dos nossos direcionadores, além disso, a inovação, a competitividade e valorização de pessoas. Então, são quatro fortes direcionadores que a gente se orgulha muito de falar e de externalizar para todos. Só em 2023, nós já geramos mais de 300 posições, 300 vagas, ou 300 oportunidades para a cidade e para a região. é uma empresa que ela vem constantemente investindo em pessoas. A gente, além de contratar, a gente capacita fortemente. Nós temos até um programa muito bacana, que é o Jovem Aprendiz, que neste momento nós estamos com 45 estudantes entre 18 e 22 anos, recebendo ali uma gama, uma capacitação forte e dedicada, com um olhar ali muito detalhado para o desenvolvimento daquele jovem, fazendo um curso específico, uma formação, uma capacitação específica. É uma parceria que nós temos com o Senai, com o Instituto João Bittar. Isso vem colocando prática, experiência para essa moçada que está chegando na empresa. O caminho rumo à sustentabilidade não tem mais volta e se tornou uma necessidade para a longevidade da humanidade. E as indústrias de celulose em Três Lagoas também têm se preocupado com essa questão. O diretor da Eldorado fala sobre esse quesito para a empresa. A sustentabilidade é um dos nossos direcionadores. A sustentabilidade ou ações para o meio ambiente nasce junto com a empresa. Então, quando a empresa surge, ela já surge junto com todos os aspectos e critérios necessários para ser uma empresa sustentável, no aspecto ambiental, no aspecto de governança, no aspecto social e econômico. Então, a Eldorado tem o próprio relatório, que é um padrão internacional, que dali demonstram todas as nossas práticas. Nós temos todo um olhar para a biodiversidade, nós temos toda a parte de certificações e licenças. Toda a nossa celulose produzida é certificada e exportada para todas as partes do mundo. E a gente tem um número muito bacana que, se a gente olhar os últimos 10 anos, nós somos uma empresa que captura o gás carbônico muito mais do que gera. Se a gente olhar o acumulado dos últimos 10 anos ou 12, 10 anos, nós conseguimos capturar 12 vezes mais daquilo que nós emitimos. Isso é um marco muito bacana. O Dourado Brasil sendo uma empresa que contribui para a qualidade do ar e contribui para um ambiente muito mais saudável, renovado, com bem-estar, com ótimas práticas de conservação da biodiversidade nas áreas onde a gente está. Então, nós estamos hoje na cidade de Três Lagoas, temos também alguns polos, alguns núcleos em outras cidades vizinhas, atuamos também no Porto de Santos e nos nossos escritórios internacionais. A sustentabilidade também faz parte do compromisso da Suzano, como ressalta Eduardo Ferraz. Na Unidade Três Lagoas, as nossas duas fábricas de celulose geram juntas um excedente de 150 megawatts médio de energia elétrica para o sistema nacional. Isso é o suficiente para abastecer, por exemplo, uma cidade de 1 milhão e 900 mil habitantes. Ou no caso aqui do Mato Grosso do Sul, seria o suficiente para abastecer duas cidades do tamanho de Campo Grande. Essa produção é totalmente sustentada por fontes renováveis, como casca, toretes, rejeitos da produção do cavaco, da picagem da madeira e da biomassa líquida, conhecida também como licor negro. E a produção de energia limpa e de fontes renováveis faz parte do nosso propósito de renovar a vida a partir da árvore. E já temos metas de longo prazo dentro da companhia, assumindo compromissos de aumentar até 50% na exportação de energia elétrica para a rede brasileira. E por meio de geração de energia renovável, estamos contribuindo diretamente para o meio ambiente e para a construção de um futuro mais sustentável. Afinal, como diz um dos nossos principais direcionadores, só é bom para nós se for bom para o mundo. Que orgulho de Três Lagoas, né, gente? Nós temos as gigantes da celulose aqui em Três Lagoas que transformaram a realidade do nosso município, hein? Que maravilha! Que bom a gente poder contar isso, contar a história de Três Lagoas através das indústrias que tanto contribuem para o desenvolvimento econômico da nossa cidade. quantos empregos gerados, quanta riqueza sendo desenvolvida. Um dos melhores PIB Três Lagoas tem no centro-oeste, o nono, gente. Isso é muito importante. Isso é para poucos municípios. 7h44, nós vamos no intervalinho e na sequência a gente volta para contar um pouquinho a história do Jornal do Povo, viu, gente? Porque hoje é aniversário do Jornal do Povo também, é já, já. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Vidrobox, João Carrato, 1040. Estoque, materiais de construção. Capitão Olito Mancini, 3565. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. RCN Notícias. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque, materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522 0454. Venha construir com a gente! A cooperativa de crédito Cicope MetalCred é a mais nova parceira do RCN. Aqui você é dono. Conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte. Somos a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial. Consulte as regras. Temos as menores taxas da região. Nosso atendimento é diferenciado. E muito mais! Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar. Rua Doutor Munir Tomé, 764 Sala 2. RCN Notícias Agora são sete horas e quarenta e seis minutos, sete e quarenta e seis. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia nesse dia especial. Três Lagoas completando 108 anos. E não é só Três Lagoas que faz aniversário hoje, não, viu, gente? O Jornal do Povo também. É, olha aqui, ó, setenta e quatro anos contando a história de Três Lagoas. E para a gente falar um pouquinho da importância desse veículo tão importante, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o diretor-presidente do Grupo RCN de Comunicação, Doutor Rosário Congro Neto. Doutor, é um prazer recebê-lo. Bom dia, Ana. Bom dia, seja bem-vindo. Prazer esse entrevistado por você em companhia do Fernando para a gente levar a Três Lagoenses um conhecimento sobre a história do Jornal do Povo e a relevância dele no desenvolvimento socioeconômico da cidade. Doutor, setenta e quatro anos de circulação. Conta para a gente um pouquinho sobre essa história. O Jornal do Povo nasceu por uma ação e obra quando o Brasil foi redemocratizado depois de 1946, exatamente em 1949. O senador Filito Mille reuniu seus partidários aqui, como reuniu lá em Campo Grande, em Cuiabá, e convocou para que ele se aglutinasse em torno da fundação de jornais. E entre os jornais dessas três cidades, de Três Ragoas é o que sobrevive até hoje. E aí esse grupo de co-religionários do Partido Social Democrático resolveu então adquirir o maquinário necessário e dispensável para a edição do jornal. E naquela época entregaram todo esse maquinário para o Sr. Lélio de Almeida, para que ele então editasse o Jornal do Povo. Em contrapartida, ele tinha a obrigação de imprimir o Jornal do Povo nas datas pré-fixadas e ele, por seu turno, podia explorar graficamente os serviços, a prestação de serviços gráficos para a comunidade e proveito próprio, como se remunerado fosse por isso. E aí o Jornal do Povo veio depois de um jornal que existia aqui em Treragosco, que era a Gazeta. a Gazeta era um jornal de força antagônica ao PSD, era da União Democrática Nacional. Em conclusão, o Jornal do Povo foi sendo editado pelos seus colaboradores e tal. Em 1959, 60, quando meu pai retornou a Treragosco, o Partido Social Democrático fez dele ser o secretário do Diretório Municipal e incumbiu a ele a obrigação de editar o Jornal do Povo. Então, assumiu esse papel de editor do Jornal do Povo, embora fosse promotor de justiça. Naquela época, não havia impedimento nenhum que o promotor de justiça tivesse atividade político-partidária. Então, o pai, sempre cioso da responsabilidade dele como promotor de justiça, também fazia a sua política partidária sem deixar com que a política influenciasse o desempenho das suas atividades como promotor de justiça. E o Jornal do Povo, então, de 1962 para cá, passou sob a direção de Stênio Cônca. E assim, os anos se passaram, meu pai se apaixonou pelo jornalismo e quando ele aposentou-se, em 1974, eu vou usar uma expressão assim, ele ficou feito de barata tonta, porque a atividade dele era o Ministério Público, promotor de justiça. O Jornal do Povo era uma atividade secundária, eventual, no dia que o jornal circulava. O que ele fez? Ele ficou assim, perdidão, não queria voltar para a advocacia, então, ele resolveu ir para a redação do Jornal do Povo, definitivamente. E, entre 62 e 74 são 12 anos, mas, esse período de 1974 para 1991, praticamente, em 92, ele foi dirigido no Jornal do Povo. Então, se você considerar de 1962 a 1992, nós temos aí 40 anos, praticamente, sobre a administração, 40, 40, 40 anos, praticamente, sobre a administração, 30 anos, sobre a administração dele. do Jornal do Povo. em 1991, eu deixei a vida política partidária e vi, e voltei às minhas atividades empresariais. Nós já tínhamos o Jornal do Povo, a de FM Concórdia, que hoje é Band FM, e aí, eu já, quando menininho, eu já fazia papel de revisor no Jornal do Povo, ficava lá na redação corrigido, porque o Jornal do Povo era composto tipograficamente, letra por letra. E a luta do Jornal do Povo, meu pai nunca transformou o Jornal do Povo em uma empresa, era um hobby. Então, se precisava de comprar papel, tinta, tipo, pagar pessoal, quem subsidiava isso tudo era a assinatura. E ele se dava por satisfeito, ele conseguia pagar o pessoal que trabalhava como tipógrafo, aprendiz, aliás, muitos tipógrafos tornaram-se proprietários de gráficas aqui em Trinagoso, incluindo eles, o nosso querido Almeri de Isabel Viano, o Jeromir, que foi dono da gráfica do Bosco, o Tico mesmo, passou pelo Jornal do Povo, também tem uma gráfica, o Itamar, vários outros aí, que tiveram gráficas e depois mudaram de atividade. Então, o Jornal do Povo era uma escola, era uma escola de conduta, porque o meu pai exigia disciplina, eram todos meninos, jovens, de 15, 16, 17, 18 anos, e formou mão de obra para a instalação de algumas gráficas aqui na cidade. Bom, houve uma evolução no tempo, o pai escrevia, o editorial, como hoje eu escrevo, e fazia a revisão, e o tempo foi passando até que houve a necessidade de a gente migrar para o setor de offset. E eu era amigo de um deputado, que foi deputado comigo, chamado Fernando Gasparia. Fernando Gasparia é um homem que quis instituir os 12% de juros na Constituição, e banco não podia, e ele conseguiu aprovar, depois foi revogado, banco não podia cobrar mais que 12%, eu não ia manter rentável essa atividade no mercado financeiro, banco, e assim, excessivamente. E ele tinha uma editora de livros, e eu perguntei para ele, escute, você conhece São Paulo alguma pessoa de compra, de venda, de máquinas? Porque eu ficava assim, falando assim, puxa vida, eu vou trazer lá de Miami uma máquina, eu, carro com o meu... Mas era uma dificuldade, era que tinha que comprar máquina velha, tinha que chegar aqui e reformar, até que acabei comprando em Osasco, no diário de Osasco, uma máquina offset tcheca, de nome Planeta, e essa máquina, ela imprimia a cores, mas uma cor por vez, então você tinha que imprimir quatro vezes para dar a cor que você imaginava, né? que é o princípio do colorido. Comprei essa máquina e instalei aqui na esquina, num prédio aqui na esquina da Rui Ori de Chagas Cruz. E a redação era onde hoje é a... A digitação era onde hoje é a sala do Fernando, né? E onde é a minha sala era a redação geral do jornal. E para trás era só terreno. Bom, o jornal foi evoluindo, passou a ser o primeiro do interior do estado a ser editado em offset, e durante longos anos, nós tivemos essa luta, porque a máquina quebrava, eu tinha que ir lá na casa do João, que é torneiro, para vir aqui e consertar, ele aprendeu a consertar a máquina. Às vezes eu tinha que chamar um mecânico de Arasatuba, que se tornou hoje um grande industrial da área gráfica, que é o Batata, que tem uma empresa lá chamada Mil Cores, aí vinha lá, o jornal atrasava, a máquina quebrava, tinha dificuldade de impressor, uma série de fatores que emperravam o bom andamento da impressão do jornal. E aí, então, foi quando eu resolvi passar a terceirizar a impressão do Jornal do Povo, e terceirizei lá para a Folha da Região de Arasatuba, o jornal chegava de madrugada aqui, como hoje chega, vindo lá de Fernandópolis, onde hoje ele é impresso. Essa é a parte estrutural de funcionamento do Jornal do Povo. Porém, o Jornal do Povo ao longo da sua história sempre esteve posicionado na defesa dos relevantes interesses de Trajagoso. O Jornal do Povo é uma tribuna da cidade. É pelo Jornal do Povo que a sociedade pode respirar, porque nós procuramos, pela nossa redação, interpretar as aspirações da cidade. propôs cobrar das autoridades constituídas as providências que a cidade reclama. Pois é, doutor, e passado todo esse período, o Jornal do Povo continua circulando até hoje, mesmo com as novas tecnologias, com as redes sociais, o grupo também se modernizou nesse sentido, né? É, assim, é uma pena que o índice de leitura de um jornal impresso tenha caído substancialmente no mundo inteiro, né? E, olha só, nós chegamos no Jornal Diário com a edição de 12 mil exemplares por dia. Olha, veja você, hoje a gente não imprime esse tanto, mas as escolas têm que estimular os alunos, os professores a lerem. De vez em quando a gente recebe aqui algumas classes de alunos para conhecerem as nossas instalações, mas a leitura é fundamental, seja ela como informação ou seja ela como princípio de capacitação intelectual das pessoas, porque fora da leitura pode-se dizer não há salvação. É na leitura que você adquire conhecimento, que você adquire o domínio da língua, o domínio da escrita, enfim, a leitura ela é fundamental na vida das pessoas para que elas tenham uma boa compreensão daquilo que as cerca. Eu só quero deixar registrado aqui, doutor, inclusive a professora Gedalva Tenor, ela diz, bom dia Ana, bom dia doutor Rosário, parabéns ao Jornal do Povo que há muitos anos leio desde quando era pago. Hoje meu esposo Joaquim Correia vai já na padaria comprar os pães e traz o jornal, agora distribuído de graça para já ficarmos informados. Sou uma leitora assídua do Jornal do Povo e como político também sua eleitora, Rosarinho. Obrigado. A Selma Carneiro também, parabéns ao Jornal do Povo, tradição na região de Três Lagoas, informações, notícias e divertimos, sucesso e tradição para a família Rosário Congro. Professora Sidolina também, ela diz, bom dia, parabéns a este grupo de comunicação e toda a equipe que coopera de forma efetiva com o progresso da nossa cidade. Parabéns Três Lagoas que a cada dia cresce e Ana Cristina que orgulho para nós. Obrigada, gente, muita gente parabenizando o Jornal do Povo e é interessante essa tradição de respeito. Eu recolho essas palavras que você acabou lendo, essas nossas amigas, leitoras do Jornal do Povo, uma gente amiga que convive conosco há muitos anos aqui em Três Lagoas como palavras de estímulo para que o Jornal do Povo, mesmo distribuído gratuitamente, continue a circular. Porque a circulação do Jornal Imprensa, eu acho que ela é fundamental no status até social e econômico de uma cidade. Se você não tem um jornal que circula, você não tem um ponto de socorro, de voz para qualquer segmento organizado da sociedade civil. Esse é o fundamento do Jornal, defender os interesses de Três Lagoas. O Jornal é um jornal, como diz o senhor lema, serviço da comunidade. Jornal Impresso hoje diminuiu muito. Você vê, Três Lagoas, muito, três, quatro anos atrás, entre Folha de São Paulo e Estado de São Paulo, recebia menos de 60 exemplares. Tanto é que esses dois grandes jornais suspenderam as assinaturas porque não compensava o transporte até Trerragoas desses jornais diariamente. E já começava a chegar tarde, assim, sucessivamente, uma série de problemas. O jornal hoje está digitalizado na rede social, na internet, a rede mundial de comunicação digital. Você hoje, se quiser, você vai encontrar lá, o Jornal do Povo vai encontrar todas as edições do Jornal do Povo. E nós estamos querendo colocar todo o nosso acervo na internet. infelizmente, o acervo anterior a 1972 de papel perdeu-se por conta do mau acondicionamento, sujeira, traça, enfim, acabou sendo descartado esse jornal. Mas de 1972 para cá, nós temos todo ele guardado. E serve como também um rico material de pesquisa, né, doutor? Sim, sobre a história de Trerragoas, né? Eu vejo que equivocadamente algumas pessoas, às vezes, ao relatar fatos históricos de Trerragoas, eles criam suas próprias narrativas, que não são aquelas que realmente foram ocorridas, né? O jornal não, o jornal é um registro, é um registro da vida da cidade. E eu tenho dito aos meus filhos, né, principalmente o Estevam, que hoje dirige a nossa organização, o diretor executivo, que enquanto ele puder, a gente tem que manter o Jornal do Povo circulando. E o Jornal do Povo se paga? Não se paga, nos dá lucro, não, mas ele está agregado aos outros veículos do grupo ICN, que é emissoras de rádio, televisão, e o próprio site, né, que, no meu modo de ver, precisava ter mais um desempenho mais célebre. mas a gente tem uma grande dificuldade de mão de obra, né, na contratação de jornalistas, né, a cidade, embora tenha curso de jornalismo, o pessoal prefere, muitas vezes, migrar para assessoria de comunicação empresas, e, assim, você vai perdendo uma mão de obra, mas também vai formando mão de obra, né, porque, é como eu digo, né, vez por outra aparece uma empresa de maior porte que a nossa e leva um jornalista nosso. Não lastimo, não, porque vai para uma empresa maior e vai ter oportunidade de se desenvolver, mas o fato é que nós continuamos sendo escola, o Jornal do Povo é escola, o Jornal do Povo, ele preparou muitos jornalistas, como a televisão prepara jornalistas, né, tem quantos outros aqui, hoje, alçaram voos maiores, né, a Ana Cristina já é antiga e eu não abro mão dela aqui, né, ela é uma gigante, ela fica, hoje, a Ana Cristina é a nossa redatora-chefe, eu sou, pergunto para ela, hoje, o que é que nós vamos ter de bom no jornal, né, quando o sujeito fala assim para mim, o seu jornal, eu fico até meio constrangido, porque o jornal não é meu, o jornal é da cidade, ah, você escreveu? Não, quem escreve é a nossa equipe, nós temos uma equipe capaz, competente, de jornalistas, que vasculham a notícia para que ela seja veiculada para todos os setores da sociedade e, principalmente, dos dirigentes empresariais, seja do comércio, seja da indústria, porque pelo jornal, pelo nosso site, pelo site JP News, ou RCN67, você acessa as informações de tudo aquilo que pode e vai acontecer em Tranguas. Então, eu quero dizer que hoje é um dia de celebração, muita celebração, porque o Jornal do Povo assinala uma etapa muito importante da vida do meu saudoso pai, Stênio Congo. Eu sempre disse que ele sempre foi a chama viva que faz com que o Jornal do Povo continue a circular. Eu espero que assim continue por longos e longos anos, que o Jornal do Povo e todos aqueles que me sucederem não se esmoreçam, tenham força de vontade e obstinação em assegurar a sua circulação. Exatamente. Quero deixar aqui o registro. O Vanderlei Duarte, que é empresário aqui da cidade, ele diz parabéns pela sua luta diária do Jornal do Povo, pela informação à população, parabéns ao Rosário Congro pela sua luta incansável. A Margarete Lopes também, parabéns ao Rosário, ao Jornal do Povo, foi o primeiro emprego do meu sobrinho, o Ítalo Gustavo. Foi um ensino, hoje ele sequer tem muita gratidão. Por muitas madrugadas ainda jovem ia junto buscar os jornais. O Roberto Oliveira Nascimento diz bom dia Ana, ótima quinta-feira, parabéns ao Jornal do Povo, a você, a nossa Três Lagoas maravilhosa e a professora Gedalva ainda complementa, é uma excelente escola, o Grupo RCN de Comunicação e o Jornal do Povo eu tiro o meu chapéu. Isso é muito bacana, gratificante, né, doutor? Eu sou satisfeito e honrado e ao mesmo tempo estimulado em ouvir essas palavras tão amistosas e incentivadoras desses nossos amigos que mandam essas mensagens por intermédio do seu WhatsApp. Eu só desejo que o Jornal do Povo continue circulando. O Jornal do Povo já circulou diariamente, já circulou quinzenalmente, mensalmente, três vezes por semana, duas vezes por semana e hoje regrediu para uma vez por semana com a finalidade de registrar mesmo os fatos que acontecem em Trerragoas e anunciar também com exclusividade, porque muitas das vezes a gente, num afã de ter um jornal mais atrativo, a gente procura estampar notícias que, mesmo que tenham ocorrido no transcorrido da semana, nós temos feito delas uma investigação, uma apuração melhor para que essas notícias sejam mais bem estruturadas e assegurem uma informação ao nosso público leitor. Maravilha, doutora. Quero agradecer pela tua presença, obrigada. Eu não preciso nem falar o quanto que eu sou apaixonada pelo Jornal do Povo e faço questão de contribuir com esse jornal já há 12 anos. Então, obrigada, viu, doutor? É um prazer estar aqui. Eu agradeço a oportunidade de ter vindo aqui nesse programa que é de uma relevância muito grande para a Trerragoas por o fato de estar diariamente de segunda a sexta-feira informando com muita precisão instantaneamente os nossos ouvintes. eu acho que a informação direciona a informação correta isenta ela direciona o exercício da cidadania. É fundamental isso que as pessoas saibam compreender que é na informação é na informação que repousa o oxigênio que a gente respira como cidadão. E por isso eu quero deixar um alerta aqui às pessoas que não se deixe levar pelas notícias que circulam nas redes sociais que não são verdadeiras que são que tem caráter bombástico ou que tem caráter de acusação de intriga de disseminação da cizânia porque o Brasil precisa estar entrar entrar em um período de compreensão entre as pessoas. Nós precisamos saber que há de se respeitar as instituições os poderes constituídos o judiciário o legislativo e o executivo sem esse tripé nós não viveremos com liberdade ai daqueles eu tenho dó daqueles que proclamam que seria melhor viver sobre a ditadura essa daí a pessoa não sabe o que está falando ela mostra ser um ignorante civil despreparado intelectualmente importante para a democracia às vezes as pessoas ficam olhando o seu próprio imbigo o seu próprio interesse e acham que um regime que ataca as instituições que briga com os outros países que acha que vai andar sozinho não é possível isso nós temos que viver no contexto da sociedade e no contexto das outras nações do mundo que organizadamente umas precisam das outras vejam só nós estamos vivendo uma questão de desequilíbrio nós estamos avançando no horário mas vocês vão me perdoar nós estamos vivendo um momento de desequilíbrio ecológico devastar a Amazônia entraram lá garimparam contaminar as águas dos indígenas os alimentos deles próprios que são os peixes com o mercúrio que é extremamente nocivo a saúde e ai as pessoas falam não nós temos que ocupar a Amazônia porque o americano acabou não eu não tenho que me comparar aos erros dos outros um erro não justifica o outro nós temos é que preservar o nosso meio ambiente porque nós temos relevância no contexto do planeta terra veja só os efeitos da desaquecimento da nossa calota polar do oceano ártico antártico e assim sucessivamente está dando efeito hoje nós estamos aí tendo esse desequilíbrio climático com excesso de chuva com excesso de seca enfim nós precisamos observar a própria natureza mas nós não podemos deixar em nome da geração de riqueza ou de exploração do 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 da prata do seja lá do que for da cassiterita e assim excessivamente nós não podemos deixar que haja uma devastação nós precisamos por ordem e nós precisamos estar de mãos dadas com as nações da América e da Europa porque e da Ásia porque hoje nós somos todos interligados né seja pelo convívio entre os povos social e economicamente e olha Trangos quanto que sai daqui de papel e celulose para outros países do mundo inclusive a Ásia principalmente a Ásia principalmente a China né então nós somos um país de relevância e que sabemos e temos capacidade de fazer história e dar uma orientação olha o Brasil em 6, 7, 8 anos produz eucalipto lá na Europa nos Estados Unidos é 12, 15, 17 anos para se cortar uma árvore para fazer a produção da celulose enfim as pessoas no atual momento preciso eu aqui quero laçar uma pé preciso desarmar os seus espíritos precisam ter no coração o olhar para aquele que passa fome nós temos 40 milhões de pessoas que passam fome nesse país e nós não podemos ficar de braços cruzados sem um gesto por menor que seja em favor do próximo eu vou encerrar por aqui dizendo que eu creio que somente com entendimento nós haveremos de construir a grandeza do Brasil é isso doutor para finalizar eu deixo mais uma vez o recado da professora de Dalva belíssimas palavras nesse final de entrevista Rosarinho democracia sim é isso é por isso que a gente luta gente a imprensa jornal do povo completando hoje 74 anos de circulação olha que maravilha e se você quer receber inclusive o jornal do povo digital entre em contato com a gente todo sábado a gente encaminha para várias pessoas o jornal digital tá bom gente 8h14 já estamos chegando ao final do RCN Notícias a gente volta amanhã a partir das 6h30min em mais uma edição hoje logo mais às 11h tem TVC agora todas as informações também a respeito do tradicional desfile cívico vamos trazer informações ao vivo também e vamos continuar falando sobre os 108 anos de Três Lagoas até amanhã perfeito apoio hospital auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida vidro box João Carrato 1040 estoque materiais de construção capitão Olito Mancini 3 1140 e 1040 �o